Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Décima edição dos Grandes Artistas, onde são feitos trabalhos pelos nossos alunos de desenho, pintura, releitura de obras, esculturas. E os nossos alunos fazem esse trabalho em sala. A gente faz esse dia, tem uma comissão de jurados, que são pessoas integrantes da comunidade, que vão nos visitar e fazem uma avaliação dos trabalhos. Música Os trabalhos premiados vão para o pequeno artista, que vai ser esse ano em novembro. Música 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 Música